Autoriza Paulo César Oliveira, começa o jogo na ressacada Bola rolando pra Bahia, Atlético Goianiense, você ligado no canal Premiere, abertura da 29ª rodada Faltam só 10, só 10 pra terminar o Campeonato Brasileiro de 2011 Vitor Júnior, Adriano Anselmo, devolveu pro Adriano Felipe puxou, bateu pro gol Felipe, o goleiro do Havaí pegou O retrato do jogo é o seguinte, o Havaí, quando tem a bola, tenta abafar e às vezes consegue o time do Atlético Goianiense Lincoln fez o passe pro Pedro Kenha, devolução pro Lincoln Limpou o lance, bateu pra fora A jogada bem trabalhada ali pelo Lincoln e o Pedro Kenha, devolução O Robinho tava na parte de baixo do vídeo ali, livre de marcação Mas daquela altura ali, né Renato, da entrada da área Fernandinho passou, Lincoln, cruzamento pra área, olha o toque, a bola saiu Bruno Bruno Um baita espaço pelo lado direito do Bruno, olha ali, ó Daniel Lincoln Devolução pro Daniel, preparou William na cara do gol Gol do Havaí E que jogada bem trabalhada pelo time do Havaí, a finalização do William O Havaí faz um a zero no Atlético Goianiense Que jogada, hein Renato Bela jogada que começou com a escapada do volante O Bruno, que quando o Havaí é atacado, funciona como um terceiro zagueiro Lincoln Tem o William Recebeu, preparou Pra fora Mais uma boa jogada do Havaí O passe do Lincoln pro William na entrada da área E ele buscou o canto, a bola passou pertinho ali Tem o Bida ali pertinho pedindo, ele preferiu o passe pro Anselmo Thiago Feltri Conseguiu o cruzamento, bom cruzamento, olha a chance pra fora Vai sair, Giovanni Pra entrar o número 15 Olha o toque de cabeça Felipe A falta cobrada, o desvio de cabeça e a defesa do Felipe Veja aí a repetição Que bela defesa do goleiro do Havaí Mandando pela linha de fundo Vitor Júnior Olha o chute do Anselmo pro gol Gol Do Atlético Goianiense Anselmo 35 minutos Primeiro tempo de jogo, olha aí Recebeu, mandou pro gol Eu tive a impressão que o Felipe deu uma colaborada ali Com o Anselmo Parece uma bola defensável Olha a comemoração dos jogadores O Atlético Goianiense O Atlético empata o jogo Havaí um Atlético também um O Havaí tá passando ainda pelo efeito do gol Vitor Júnior Olha a jogada individual Passou, vai marcar um golaço Gol Laço do Atlético Goianiense Vitor Júnior fez fila Fez fila Passou pelo goleiro e mandou pra rede Um gol lindo Um gol maravilhoso Olha o passe do Bida E a arrancada do Vitor Júnior Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Veio o Dirceu Passou pelo Dirceu Veio o Felipe Passou pelo Felipe Tocou pra rede Um gol lindo Vitor Júnior Vira o jogo pro Atlético Goianiense Um pro Havaí Dois pro Atlético Goianiense Renato Semensat Que gol lindo hein Renato Bom Giovanni, não há muito a dizer né É um golaço Pedro Quem Ele contra o Gilson Tem Bruno na área Pedro Quem puxou pro meio Bateu pro gol Márcio pegou Fernandinho Chegou Cruzamento William Pra fora E apita Paulo César Oliveira Termina o primeiro tempo Passe apertado pro Daniel Tiago Feltri Veio de trás hein Bom lançamento pro Felipe Olha o contra-ataque do Atlético Goianiense O passe pro meio Pedro Quem furou Anselmo bateu Felipe Essa vai ser a tônica do segundo tempo Giovanni A falha grosseira do Pedro Quem A Javaí vai pra cima Mudança de tirar um zagueiro Colocar um atacante Foi levando Foi levando Fez o passe pro Tiago Feltri Vem cruzamento pra área do Havaí Olha a bola pra área O toque de cabeça pro gol Felipe E o Anselmo fica rindo ali Parece não acreditar na defesa que fez o goleiro do Havaí Que defesa do Felipe Escanteio pro Atlético Goianiense Dificuldade né Giovanni Que ele tá indo pra um lado Escanteio pro time goiano Que vence por 2 a 1 Cruzamento pra área Toque de cabeça Pra fora O Anselmo teve mais uma chance pro Atlético Goianiense Olha ali Autorizou o Paulo César Oliveira Partiu o zagueiro Jean Bateu pra fora Teve desvio na barreira Escanteio Cleverson Já passou pelo Felipe Ainda o Cleverson Levou Bateu Que defesa do Márcio Que defesa do Márcio A jogada individual do Cleverson Ele soltou a bomba Mandou pra área Tirou a zaga Sobra é do Júnior Urso Preparou Bateu Na trove A bola do Júnior Urso E o Bruno que já tem cartão amarelo Reclamou ali do assistente A gente tá vendo o Júnior Urso 29 A torcida vai empurrando o Havaí Cruzamento pra área E o toque de cabeça E é pênalti pro Havaí E cartão vermelho Pro jogador do Atlético Goianiense Olha a repetição Rafael Coelho Ah certinho né Renato Intencionalmente impede o gol E que peso nas costas do William Autorizado partiu pra bola O William bateu Pegou o Márcio Pegou o goleiro do Atlético Goianiense E a repetição da cobrança do William Pegou encaixado Márcio E o Havaí desperdiçou uma grande oportunidade Com o seu principal artilheiro E o Havaí tá tentando achar um espaço aí Olha o Lincoln Recebeu do Jean Rafael Coelho Devolveu Lincoln limpou Bateu pra fora Escanteio Pro Havaí Carô marcação Puxou pra linha de fundo Passou pelo Thiago Feltri Pênalti pro Havaí Cartão amarelo pra ele Lance difícil Giovanni Mas acho que ela Começa fora Mas termina dentro Na primeira vez o Márcio Levou a melhora Partiu o William Bateu Gol Do Havaí William Explode de alegria A torcida do Havaí Aos 45 do segundo tempo O Havaí empata o jogo E vai ter 4 minutos Pra tentar a virada agora né Renato É o William O que faltou no primeiro pênalti Sobrou no segundo Força Por isso ele fez o gol Nem bateu tão bem Mas não dá tempo do goleiro chegar E agora O Havaí tem 4 minutos Deve abafar Empurrado pela torcida E o William teve a personalidade São dois jogadores na marcação Ele tenta o espaço ali Pro cruzamento Júnior Urso Rafael Coelho Bateu O William Limpou Na rede Pelo lado de fora Que pressão Que pressão Do Havaí Olha o William Tirando do Márcio E mandando na rede Pelo lado de fora Vitor Júnior E tá pintando o fim do jogo Paulo César Oliveira Giovanni Eu tô aqui com o Márcio Goleiro do Atlético Oienense A primeira vez conseguiu Segurar o pênalti A segunda não deu É O William Bate muito bem né Primeira vez eu fui feliz A segunda Eu esperei também Um chute forte Mas não consegui defender Mas eu acho que O resultado pra gente Foi muito bom Acho que pro Havaí Não foi muito bom E o William Olha Infelizmente Não foi da maneira Como a gente queria Peço desculpa Ao torcedor Por ter Errado ali Mas o errar Faz parte Eu sou Ser humano Sujeito a erros E acertos E hoje Acertei duas Mas errei uma ali Que poderia ter dado Mas isso faz parte Quero agradecer Os meus companheiros Que me ajudaram ali Porque fazia tempo Que eu não perdi um pênalti Perdi o pênalti Confesso que fiquei Um pouco cabisbaixo ali Mas o Lincoln O Coelho O pessoal Me chamou bastante atenção Conversou comigo E depois eu Confesso também Que fiquei Um pouco assim Pra bater o pênalti Aí o torcedor veio E me incentivou Pra bater o pênalti Então Acho que é dessa maneira Que a gente consegue Sair da situação Uma hora meus companheiros Depois é o torcedor Então eu creio que A gente tem de tudo Pra poder sair E bola pra frente